O primeiro é agradecer a Shunae de Anader por terem-nos oferecido este material. Este é um material que vem alavancar um pouco a vida da nossa comunidade, dos nossos alunos em particular, que alguns chegavam até o fim do ano sem uniforme. É esse pouco que vamos fazer a entrega hoje para cada um de vocês que estão adestados. Agora eu acho que esse processo está minimamente, que é claro que essa é bastante grande no estilo. Música Música